A obrigatoriedade de planos de saúde arcarem com o tratamento vioral do câncer. Produtores de leite deverão ter o preço do produto tabelado e a regulamentação das pesquisas com clones. Veja como foi o trabalho em outras comissões do Senado nesta quinta-feira. A Comissão de Agricultura aprovou hoje o projeto que regulamenta a pesquisa, produção e comercialização de clones de mamíferos, exceto humanos. O texto vai agora ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente. Outro projeto aprovado obriga as empresas que beneficiam e comercializam laticínios a informarem aos produtores, até o dia 25 de cada mês, o valor pago pelo leite. A proposta também proíbe a diferenciação de preços entre produtores. O texto vai agora à sanção da Presidente da República. Estamos exigindo que quem compre o produto informe ao produtor qual é o preço que ele vai pagar. Infelizmente, o produtor de leite não sabe qual é o valor que vale o seu produto quando entrega para ser beneficiado. Na Comissão de Infraestrutura, uma cerimônia para a posição das fotos dos ex-presidentes do colegiado, o senador Fernando Collor e o atual governador de Goiás, Marconi Perillo. E na Comissão de Assuntos Sociais, os senadores debateram a proposta de inclusão obrigatória da quimioterapia por via oral na cobertura dos planos de saúde. Quando as coisas vão se somando, os custos vão ficando altos e as pessoas ficam cada vez mais longe economicamente de comprar um plano de saúde. O meu relatório é no sentido de que os planos de saúde têm que dar cobertura. Você não pode pagar por 20 anos um plano de saúde e na hora que ele é cometido, ele já está cometido uma neoplasia, de um câncer. Você imagina o estado de espírito. Aí ele chega lá e fala, mas o plano de saúde não cobra o tratamento. E essa é a discussão e o projeto pretende alterar a lei e fazendo com que os planos de saúde tenham que dar cobertura a esse tipo de medicamento. Obrigado.